A Mauri, artista que é artista, é artista mesmo em todos os segmentos do ramo artístico. E desde pequenininho. Mas agora o Júnior está apresentando a sua primeira exposição, que ficou muito linda. Eu já entrei aqui, já vi as suas imagens, chamada de faces, aqui na Galeria Luiz Maluf, em São Paulo. Da onde surgiu a ideia dessa exposição? Eu sei que você começou meio que uma brincadeira, que você começou a fotografar, e isso virou uma história profissional. É, foi um hobby que se tornou uma parada profissional, é a primeira vez que eu estou expondo. Com o passar do tempo, eu acabei conhecendo o Dalata, e aí a gente, trocando ideia, concluiu. Vem cá, Dalata, vem cá. O Dalata é o parceiro do Júnior, um mega grafiteiro. Aí misturou as imagens das fotos do Júnior com a tua grafitagem. Que loucura boa. Sim, é. Na verdade, essa ideia surgiu de um projeto que eu tenho na rua mesmo, que chama Eu Vejo Coisas, que é interferências em locais degradados, às vezes esquecido. Eu vou e faço uma intervenção que é muito parecida com o que eu trouxe para as obras do Júnior. Tem paisagens incríveis. Vocês estão vendo aí algumas. Eu, Júnior, não sei se você teve um período sabático, você viajou por muitos lugares, e muitos deles muito, muito, muito incríveis. Como o teu giro pela Ásia. Pois é, pois é, o rolê da Ásia foi no começo desse ano. Aqui na exposição tem fotografias dos últimos três anos, assim. Então tem um garimpo aí de, fiquei, acho que eu visitei umas oito mil fotos para poder chegar nessa curadoria aqui para essa exposição. Qual o lugar mais fascinante que você visitou? Esse, essa aqui que está na nossa frente, que está atrás da câmera, foi um dos lugares mais impactantes, assim, de cenário mesmo. Nesse lugar, esse lugar, assim, quando você chegava, você pode ver que é pela foto, que é um lugar bem alto de onde eu estou tirando a foto. Aonde foi? Foi em Utah, nos cânions, esse cânion chama Bryce Canyon. E aí, era aqui, tinha um vale gigantesco com umas formações rochosas alucinantes de tirar o fôlego. E a terra você trouxe de lá também? É, eu trouxe uma mala cheia só de terra. Passou pela alfândega? Tive problema na alfândega para poder passar com essa terra toda, mas consegui trazer para a galeria. Você é boa fotógrafa, Sandy? Não, assim, eu sei enquadrar, eu não faço enquadramento feio, eu tenho uma noção de algumas coisas, de luz, dependendo, assim, por exemplo, se eu for tirar um retrato com alguém, eu sei a luz que vai favorecer mais. Tenho algumas noções por causa da carreira, mas eu não tenho esse olhar fotográfico do meu irmão de jeito nenhum, ele é o artista fotógrafo da família, com certeza. Vocês todos são artistas, ela é uma ótima cantora, ótima compositora, vocês cresceram sobre os holofotes, sobre as fotos. E agora a Sandy, mãe, está em outra fase, você sempre foi uma pessoa reservada. Mas às vezes a imprensa acha que o artista tem que mostrar tudo, o que eu acho que não, tem que mostrar tudo. E a imprensa fica um pouco de bico porque você não fez capas de revista com o teu filho, não mostrou o teu filho. O que você pensa sobre isso? Eu penso que deveria ser uma escolha dos pais, né? Mostrar o filho ou não deveria ser uma escolha dos pais e que deveria ser respeitada pelo resto das pessoas do mundo. A gente tem essa vontade de preservar a vidinha dele, porque ele não tem nada a ver com o fato da gente ser famoso. Eu sou famosa, o pai dele é famoso, mas ele não é, ele é só um bebezinho. Então a gente queria que ele tivesse o máximo de privacidade possível e vivesse uma vida o mais normal possível, longe dos holofotes. Bom, você já está produzindo outros? Porque você tem cara que vai ser mãe de muitos filhos. Eu tenho um lado muito maternal, assim, que eu gosto muito de exercer. Mas eu não penso em ter outro filho por enquanto, eu estou super feliz e satisfeita com um filho só. E a gente tem que cumprir o nosso papel também, essa nossa responsabilidade social, porque o mundo está muito super povoado. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência. Vamos ver... Imagina lá na China, então, como está. O seu casamento, é verdade que os convidados ficaram sabendo onde ia ser o local no dia da festa? Teve isso? Não, não foi no dia da festa. A gente, a gente, a gente avisou a região onde seria, mas o local realmente a gente só avisou mais em cima da hora por uma questão de privacidade, para tentar preservar o máximo possível e sabe como é que a galera é, às vezes fica mais... Mas ele tem razão, porque, assim, desde molequinho, sobre os holofotes, é um momento de privacidade mesmo. Tem momento, é assim, as pessoas confundem muito a necessidade, é artista, você escolheu esse artista, você escolheu isso. Não. Não, você escolheu a arte, isso é uma consequência. Luiz Maluf, que leva o nome da galeria, porque ele é o proprietário, tudo bem? E o Francisco Rosa, que é o curador dessa exposição e também de outras, não? Sim, eu sou o diretor criativo da galeria, eu sou parceiro do Luiz nesse sentido e ele me incumbiu de fazer a curadoria das exposições que acontecem aqui. Que legal, então é ele que senta com você, ah, eu acho legal essa ideia, vamos trazer como foi a exposição que eu estive aqui, do Paulinho Vilhena, que foi muito bacana. Parabéns por essa galeria, que legal, que legal, e você é um rapaz jovem? Sim. E ter essa iniciativa de abrir uma galeria, no Brasil não é muito comum, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Mas é o que eu falo, a gente conversa muito, a gente vai meio que em contramão à crise, e cada exposição que a gente faz, cada mês a gente tenta tratar um assunto diferente. Então, sempre discutir algo que gira em torno da arte contemporânea. Tanto fotografia, como o grafite, como a pichação, como pegar uma novela que tenha um respaldo artístico e trazer para uma galeria de arte na vida real, e mostrar que aquilo possa servir como arte contemporânea e ser apresentado aqui dentro. O que ele está dizendo é a exposição do Paulinho Vilhena, que foi inspirado no ator que ele interpretou na novela. Na novela Império. Tá bom, Luiz, parabéns pela tua galeria, é muito bacana, e vale a pena. Será que eu vou comprar algum quadro, quadro não, imagem, dentre tantas bonitas, do Júnior levar para casa? Olha, Maurício, se eu comprar é para minha casa, não vou levar para você não. Então, vamos lá.